Recordar é viver Recordar é viver Eu ontem sonhei com você Recordar é viver Eu ontem sonhei com você Eu sonhei Esse é o Lili, né? É a dupla com o vadico no violão É o regional do Lili Esse é o Lili pai do Zinho Da banda de samba do Ouro Verde Esse é o Zequinha Esse é o clarinete Zequinha pai do vereador Zequinha Teixeira Moraes Eu mostrei pra ele Semana passada Aquela de lá Carmelha Alves Aí ele começou a falar o nome das pessoas que estavam ali com ele Que beleza E aí E aí E aí Grande mestre Eu esqueci Esqueci tudo Prazer em rever Os aborrecidos Pedem licença Para homenagear Sua majestade Eu sou o vadico Letra Lembrou dele E aí Vadiqo Que beleza Fizeram te ver Vem aí O Zequinha E o Lili Eu tinha 15 anos, assisti vocês nesse regional, foi que me desencaminhou do rock'n'roll pro choro. Falei, nossa, eu queria tocar que nem essa turma aí, cabeludão, os trajetos da época, então pra mim você foi uma grande influência, todos que estão aí. O Polaco já veio um pouquinho antes do tempo dos aborrecidos. É de 58, 59, lá da casa do Nogueró, né? É, da casa do Nogueró. Não sei se você lembra ainda, Vadico, o Pedrinho, o Horácio Domingos, o Xochó, eu nem li, velho. Ela turma toda, fazia a frente, né? Eu nem li, lá do outro lado. Lembra do Carlito? Ele não conseguiu aprender violão. Ele passou pratinho, foi isso ou não? Foi. Foi isso mesmo? Confirma isso ou não? Porque eu já lembro de vocês conversarem, né, no encontro na casa do Carlito. E o violão ainda toca de vez em quando? Não, ele não tem peso. Ele não tem peso. Ele apidora, eu já acho. Ele não aguenta mais. Ele já não aguenta mais. E ele gostava das cordas de aço? E agora? E agora? Como é que era tocar nos cassinos aqui, Vadico? Qual era que... Minha poxa e Guadal. Esses eram os melhores, né? Eu te vi lá com a... Com a... Com a... Com a ficha dele. A Glória. Glória. Glória Warren. Glória Warren. É isso, é isso. Isso aí. Eu não sabia nem quem era. Alguma foto dela aqui? Eu tenho aqui, eu tenho aqui, peraí. Não, essa é da Carmelão. Essa é da Carmelão. Essa é do Rio. Essa é a Rainha do Baião. Essa é da Rainha do Baião. Não era a Rainha do Baião? Carmelão. Isso. Não era? É porque ele lembra dela. Dá uma olhada. Glória Warren. Essa aqui? Essa aqui, olha. Ah, não. Eu não ia esquecer nunca, né? E essa... E essa formação aqui? Quem que tá no Clarilite? É o Araquém, não? Não, não. Essa aqui é o... É o irmão do... É o irmão, peraí. É o irmão, né? Do Piruji. O Piruji. Ah, o Piruji. Era a orquestra Piruji. O Piruji era... O professor. Com harmonia, essa triste melodia, que é meu samba. O Jãozinho, o Jãozinho tá aí? É um privilégio. Ninguém aprende samba no colégio. Tambor é chorar de alegria. É sorrir de nostalgia... Dentro da melodia Mestre Vardico, todo ano a gente organiza o Dia do Choro, tanto o Dia Municipal quanto o Dia Estadual, uma forma de fazer referência a esse estilo musical e fazer um intercâmbio com outras localidades e também preservar a memória que nós temos, você faz parte dessa memória. Então, esse ano a gente homenageia você, pelo seu centenário e também os 75 anos do Uizinho Sete Cordas. Então, a gente passa as suas mãos aqui uma lembrança. Parabéns pelo seu centenário, Mestre Vardico. A memória do choro deve ser sempre preservada e respeitada, pois a vida é um ciclo. Existem músicos mágicos hoje que servirão de inspiração para que surjam novos talentos no futuro. Receba nosso profundo sentimento de gratidão. Clube do Choro de Santos. 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 Olha lá que lindo, pai. Que lindo hein? Viu? O que ele falou tá... Vira o Porto. O Samba na realidade Não vem do morro nem lá da cidade E quem suportar uma paixão Sentirá que o Samba então nasce no coração